Olha, deixa eu contar uma coisa, uma vez eu tava na Fanjúquima ainda, aí como eu era timbaleiro, eu usava talabá, né, pra aprender, e aí eu tinha acabado de perder meu talabá, todos os meninos usavam os talabá, tudo preto, aí eu, no dia, indo pra o concurso, né, pra o CMA, pra gente ir pro concurso, eu perdi meu talabá preto, aí quando eu cheguei lá, eu falei, porra, não tem mais um talabá não que eu perdi, aí Roberto, né, Roberto, se vire, negão, se vire, você tem um talabá, eu quero você com um talabá, daí você só tem meia hora, sábado, meu irmão, eu ia conseguir a honra, e aí eu fui correndo pra VIP, desci pra VIP, aí eu falei, tem talabá, ele falou, tem, aí chegou com branco, eu falei, não tem um preto, não, não, aí me deu branco, aí subi com talabá branco, aí o Roberto só tinha desse branco, aí ele, foda-se, entra, 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 aí o búzio já tava saindo, aí beleza, eu, pá, botou talabá brancão, lindo, aí sai tocando, aí quando a gente ficou em segundo lugar nesse dia, descobriu que ela pode falar, aí quando veio, porque quando você, depois você, ele, o jurado, ele dá, as lindas, aí tchau lá, timbaleiro, da ponta esquerda, com adereço, diferente dos demais, eu, e eu, num vídeo, passava uma pressão da pôr, e foi eu que fiz, a banda pôr, eu pegava uma caneta e pintava ali, pô, no caminho, é isso, você comprou aonde? Eu comprei na VIP, acho que foi na VIP, velho, subi na VIP, você chegava na, na, na Marabá, velho, Marabá, você comprava uma titaxadista, em cima da hora, que, sábado, em cima da hora, puxa, ela fica aberta até o ano, em cima da hora, pô, é, Humberto, deu mole, ele chegava lá, arrumava um emprestado preto de alguém, emprestado lá, ele ainda falou, ele ainda falou, mas o erro foi, foi eu, que eu sabia que você ia tomar a canetada, e eu deixei você entrar, eu também poderia tomar emprestado, tá ligado? Aí foi, aí foi vacilação, aí foi vacilão, aí foi vacilão, aí, mas eu, eu fiz a banda, eu fiz a banda perdendo naquele dia, a gente, a banda, a banda sabe, ou tipo, o cara, pra preservar, é, depois ele fez a reunião e falou, aí a gente perdeu o carro de Eric ali, eu falei, salve família, obrigado, que momento maravilhoso.